Alô você, Vigilante QAP! Fala galera do site Vigilante QAP! Alô você! Alô você, Elielton! Alô você, o Arlisson Melete! Alô você, Laudeandro! Alô você, Roberto! Tá começando mais um Honda Motorizada! Se liga aí! Vigilante QAP! E vamos que vamos! Nesse trânsito de cada dia! E aí rapaziada! Bom descanso, bom plantão pra você! É o Honda Motorizada! Cortando o asfalto! Antes de tudo, quero agradecer a você, Vigilante QAP! Você que participa do nosso canal! Você que faz o sucesso desse canal! Participando com suas perguntas, com seus comentários, com seu joinha! O seu compartilhamento! Você ajudando a outros vigilantes! Porque aqui, nós só discutimos sobre segurança privada! Bacana, não é verdade? Em dois em dois anos, você discute sobre segurança privada na escola de formação! Aqui, nós discutimos todos os dias! E com isso, nós crescemos profissionalmente, tiramos algumas dúvidas e aprendemos juntos! Eu e você, você e eu! Honda Motorizada! Agora lá! Perguntinha na tela pra você! Show de bola! Nossa, nosso colega tá perguntando se o supervisor, ele pode fazer vistoria o armamento dele! Jogou pra cima de mim, né, Guerreiro? Show de bola! Vamos lá! Eu vou responder a sua pergunta, mas antes, quero fazer algumas considerações sobre essa profissão, Supervisor de Segurança, ele é a chave principal em uma empresa de segurança! Ele é o elo de ligação, há um triângulo, veja bem, numa empresa de segurança, há um triângulo, que é a empresa, o cliente e o vigilante! Quem é que faz a ligação disso tudo aí? É o supervisor! O supervisor, em um patamar bem menor, ele não deixa de ser um State Holds! Ele é... Faz parte do grupo de pessoas diretamente desinteressadas na empresa! E o supervisor, quando ele chega no posto, ele é a empresa chegando! Quando você vê o supervisor no seu posto, é a empresa que tá chegando ali, ele representa os interesses da empresa! E o supervisor, ele tem uma carga muito pesada! Muitas vezes parece que ninguém gosta de supervisor, né? Mas a responsabilidade dele é muito grande, porque ele tem que agradar a todos os clientes! Ele tem três clientes! O cliente principal dele é o vigilante! Mas por que que ele é o principal? Porque é o vigilante que vai dar o resultado lá na frente pra ele! A satisfação do cliente está ligada diretamente no vigilante! E aí, uma empresa de segurança privada, não tem cargo que é que tem uma carga mais pesada do que a do supervisor! Sabe por quê? Porque quando você tem um problema, você procura o supervisor, não é verdade? Quando o vigilante quer acionar a empresa, ele aciona o supervisor! Quando a empresa quer passar algo pro vigilante, é através do supervisor que é passado! Quando o cliente tem uma reclamação pra fazer, ela procura o supervisor! E o supervisor, ele tem que gerar o equilíbrio entre os três! Ele tem que causar a satisfação entre os três! Porque o vigilante insatisfeito também vai atrapalhar esse equilíbrio! Vai atrapalhar com que ele alcance o resultado, que é a satisfação tanto da empresa, quanto do cliente e também do vigilante! E é por isso, que muitas vezes você é retirado do posto, e você nunca vai ficar sabendo o porquê! Eu vou falar aqui, você vai ficar sabendo aqui, no Honda Motorizada! O que é que você é retirado do posto? Na maioria das vezes, não é sempre! Mas na maioria das vezes, o cliente pede pra tirar o vigilante do posto! E o vigilante não fica sabendo que foi o cliente! E isso é óbvio o porquê não saber! Você imagina, se o vigilante fica sabendo que ele foi retirado pelo cliente, corre o risco dele ir lá e tirar a satisfação do cliente! Pô, você me tirou do meu postinho! Pertinho da minha casa, cara! Você me prejudicou! O que o cliente vai falar? Eu? Não, rapaz! Negativo! Você é louco, não! Quem te falou que fui eu, rapaz? Aí o supervisor falou... Não! Vou ligar pra ele agora e vou exigir que você volte pro posto! Aí ele vai ligar! Você acha que ele vai falar que é pra você voltar? Ele vai falar... Ô supervisor! Você quer me ferrar, rapaz? Você falou pro cara que eu mandei tirar ele? Não quero saber o que você vai fazer! Resolve isso agora ou eu vou rescindir o contrato! Aí o supervisor vai dar o jeito dele! Você vai procurar o cliente, o cliente vai lá falar... Ó, tentei resolver lá, cara! Ele falou que isso é procedimento deles e eu não posso me meter! Então, infelizmente, não tem como fazer nada! Eu fiz minha parte! Tá entendendo? É antiético a empresa ou o supervisor passar pro vigilante que a solicitação foi do cliente! Então, o supervisor, ele agasalha muitas vezes! E isso aí, o superman vai chegar pra você, não troquei porque decidi trocar, porque é uma necessidade operacional da empresa! Vai te dar um monte de explicação parecida com essa e é por isso que muita gente não gosta de supervisor, né? Porque o supervisor, nem sempre ele pode jogar as claras, senão ele perde esse equilíbrio aí! Que é a satisfação dos três clientes! Mas, certa vez, um supervisor chegou no posto e chamou do portão o vigilante desinteligentemente, ele chegou pro supervisor e falou assim, ó, aqui você não entra! O supervisor trancou no cardeado e não deixou no cardeado e não deixou o supervisor entrar! E ele poderia muito bem ter acionado a polícia, até porque, aquele contrato, ele pertence à empresa contratada, à empresa de segurança! Então, o cliente que contratou, ele deu a chave da casa dele, para a empresa de segurança tomar conta, através dos seus vigilantes! Quando o vigilante toma essa ação de trancar e impedir que o supervisor entre, ele simplesmente está impedindo que a empresa entre no contrato! A empresa que é responsável por fazer o serviço de segurança, a empresa que é responsável por garantir o serviço de segurança privado! Então, ele poderia muito bem ter chamado a polícia, porque o direito dele foi impedido, que é o direito de entrar dentro ali! Como eu disse, o supervisor é a empresa! O supervisor não chamou a polícia, falou, ah, é, não vou entrar não? Beleza, já sabia o que ia acontecer! Chegou na empresa, mandou chamar o vigilante e falou, ó, manda ele vir na base! Passou pro gerente dele e acabou o plantão do supervisor, o supervisor foi embora, dormiu, tomou seu banho, né? Dormiu, né? O vigilante, em vez de ir embora e descansar, simplesmente foi pra base, amargou lá, até dar o horário administrativo, o gerente chegar! Simplesmente, o ordenador atendeu ele, deu uma suspensão de sete dias nele! E você achando ruim ou não, foi pouco! Porque, como eu disse, ele impediu o direito! E direito você não se impede! Então, galera, para que essa pergunta seja muito bem respondida e não tenha dúvidas, né? Eu entrei nesses detalhezinhos aí, e a profissão de supervisor, ela é muito sugada, eu valorizo o supervisor, não é um serviço pra qualquer um, não é pra quem quer, porque exige muito do profissional, ele tem que administrar conflito, você sabe o que é isso? A todo momento você tá saindo da sua zona de conforto! Às vezes você sai da sua zona de conforto uma, duas vezes por dia, talvez nenhuma, durante muito tempo! O supervisor, diariamente, ele está administrando conflito, está saindo da sua área de conforto, ok? A área de conforto é aquela onde você sabe que decisão tomar, que tá tudo certo, não, é imprevisível! Você não sabe o que vai acontecer, ok? Então, eu acredito que, com tudo que eu falei aqui, você já sabe a resposta! O supervisor pode fazer a vistoria no armamento? Não só pode, como deve! Porque é através da vistoria do seu armamento, que ele vai saber se precisa ser feita a manutenção, que ele vai verificar se as munições não foram trocadas, que ele vai verificar se vai ser necessário o acionamento do armeiro, que ele vai verificar se o serviço está sendo feito. Então, o supervisor, como o representante da empresa, ele tem o dever de fiscalizar se o serviço está sendo bem feito. Então, ele pode sim pegar o seu armamento, pegar o seu livro de ocorrência, o seu cartão de ponto, verificar, fiscalizar, ok? E eu tenho muito mais dicas pra você, que um dia pensa ser supervisor, futuramente eu estou preparando já um curso para supervisor. Mas não é aquele curso que você aprende na escola, nada contra o curso da escola, mas é um curso que vai te dar as dicas de quem sentiu na pele, de quem trabalhou, que vai entregar pra você, na sua mão, o que você deve fazer em cada tipo de situação, como ser um bom supervisor, como você se destacar na sua profissão de supervisor, e se você for um bom supervisor, guerreiro, o seu nome se espalha pelo mercado. É mais uma coisa pra você poder fazer, ok? Você, companheiro, que deixou essa pergunta aí, meu muito obrigado, espero que você tenha entendido. A sua pergunta vai ajudar a mim, a você e a várias outras pessoas que tinham essa dúvida. E é isso aí, pedi a vocês aí que curtiram esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, dê o seu joinha, ajude a compartilhar o canal Vigilante QAP, aqui nós só falamos de segurança privada, e o nosso intuito aqui é aprendermos juntos, para que juntos nós sejamos simplesmente os melhores do Brasil. aqui discutimos segurança privada todo dia, e é isso aí, eu vou ficando por aqui, a você eu deixo o meu forte abraço, fico comigo, fico com Deus, um forte abraço, fui! Fico com Deus, que abraço, fui! Vigilante QAP! Fico com Deus, que abraço!